O que é importantíssimo também para o Sporting e para o Benfica, mas o mais importante mesmo é chegar lá à decisão e estarem na melhor forma. Mas o Sporting... O Campeonato Nacional vai ter este ano mais equilíbrio das equipas normalmente mais baixas, mas vão haver mais percas de pontos, com certeza, e os clubes querem ir agriando o máximo de pontos para chegarem ao fim do primeiro lugar até lá. Rematar, a bola saiu ao lado, 14 minutos, 40 segundos para o final da primeira parte. 0 a 0 entre o Benfica e o Sporting, quarta jornada do Campeonato Nacional de Futsal. Atenção, remate! Com muito perigo. A baliza e, de facto, era um remate muito perigoso para a baliza do Benfica. Aqui está. Jogar com o Cardinal. Cardinal a trabalhar de costas para a baliza. Não queria fácil construção de jogo, não há perigo para o Benfica, mas também não há perigo para a baliza do Sporting. É um remate em que, só com um desvio, poderia ter algum tipo de perigo. Se usem algumas faltas, os árbitros não podem apenas ter os olhos na bola. Era aí que para o Cardinal, o Cardinal tenta assegurar. O árbitro ali a pedir que se executa, então, de uma vez por todas. Vem a bola para o Cardinal. Cardinal, o pivô dá para trás. Tentaram um para um, mesmo sem proteção de nenhuma ofensiva. Desta vez não foi o caso. Foi um passo do terreno muito mais curto que o Robinho conseguiu sair da marcação do Cardinal. E depois, superior esquerdo, Chaguinha. E depois teve a tranquilidade suficiente para pôr a bola num ângulo fantástico. E agora, este golo foi, de facto, mais longos. Passos de 30 metros. E eles não saem bem. Há uma razão simples para que estes passos não se irem bem. Atenção ao Cardinal. A defesa do Arrancago e o Benfica recupera a Tainé. Dizia eu que há uma razão para estes passos não se irem bem. É que os jogadores do Benfica não estão habituados a fazer este tipo de passe. Não é um modelo de jogo que o Benfica tenha ao longo da época. Só o Conselho só utiliza nestes jogos que eu troco praticamente o 4-0 Sporting. Por isso, não está tão afinado o passe longo como está o passe curto. Tainé. Eric. Eric a passar. Atenção, Eric. Que fim está aqui no momento do remate. Contra o adversário. Está bem. Está bom para jogar. E o seguinte siga. Não é o melhor para a transmissão. Estava melhor como estava, mas dá para ver. Bola para Cardinal. Cardinal vai soltar-se. Ainda Cardinal. Dá para Tainé. Tainé já passou. Cardinal vai para o remate. Não. Primeiro corte do jogador do Benfica. Estão a demorar mais tempo do que ele aí. O permito. Merlin. A dar para Tainé. Tainé à frente para Cardinal. O pivô vai mexer-se. Vai virar-se. Cai e o árbitro dá. Livre para a equipa do Sporting. Livre para a equipa Sportingista. Com Cardinal. Cá está. A tentar soltar-se. A ser agarrado. Depois também. A aproveitar o contacto do Bruno Coelho. Capitão do Benfica. Léo. Tainé. Essa é a mesma regra. Também se aplica aos jogadores. Fazem mais faltas necessariamente. Numa fase do jogo. Depois quando se sentem apertados com a quinta falta. Também já têm muito mais cuidados. E por isso também. Há menos faltas depois de haver a quinta falta. É outra maneira de ver isso. E bem. Merlin. Para Tainé. Tainé para Léo. Léo atrás. De novo para Tainé. Merlin. Bacava por Rafael Enni. Deixa para Cardinal. Lindo a Cardinal. Sportingista. Fitch. Fica com a bola. A pessoa vem se for. Tem que ir para a guitarra. 12.35 para o fim. 4-2. Sporting agora com o Léo na posição de Fitch. O Léo com o remato mais exterior. Vai com certeza tentar aplicar o seu remato mais forte. 12, 13 metros. Para assim o Moisés. Cardinal. Pani Varela. O Sporting não está a ser eficaz na forma como defende o guarda-redes subido do Benfica. Merlin. Merlin. Cardinal. Dias a pedir a movimentação dos seus jogadores. Fábio Cecílio na marcação a Cardinal. Que é este tipo de derbys. Virei que já está no banco. E a dizer. Fala para Cardinal a segurar. O banco do Benfica que o outro tira-lhe que tocou-lhe. Fala como... Fala aí Cardinal. Vai controlar a trajetória. Fala para Cardinal. Cardinal. Recorre a bola em campo rapidamente. Coisa que não aconteceu ao longo de praticamente todo o jogo. E a dar uma seguridade boa ao Benfica nesta fase do jogo. Cardinal. Ainda Cardinal. A procura de movimentação. O jogo tem ainda duas nuances. O Sporting tem que explorar. Uma delas é a 5 faltas do Benfica. E a outra é o guarda-redes avançado sem ser o Guita. O Benfica tem que conseguir roubar bolas no espaço de Guita. E o Sporting não conseguiu evitar. Cada vez que o Benfica faz 5 para 4. E evitar que a bola chegasse. Atenção Pauleta. O remate é outra vez. Fábio Cecílio. Vai começar a distribuir a bola. E ele é que vai decidir o que é que o Sporting vai fazer. Cá está o passo longo que eu falava pouco. A bola a saltar ali no pivô e a chegar a panha e a varela. Mas pouco dinâmico o Sporting hoje vai fazer o 5 para 4. Marley. E da Marley. O remate de Cardinal. De ângulo difícil. A bola sai por cima. Benfica respira. 2.56 para o final. Quando o 5 para 4 é feito com a pirâmide que o Sporting está a fazer. O objetivo é precisamente este. Passar a bola para a primeira linha de construção. Also Schneuda. 5 para 5. Tchau.